Um site que você pode fazer pesquisas remuneradas, uma excelente chance que irá ajudar as empresas e você será remunerado com isso. É uma comunidade com mais de 5 milhões de pessoas, é nesse site que você irá responder pesquisas e ser remunerado por isso. É uma grande chance de você ganhar dinheiro, é possível fazer o cadastro bastante rápido e ganhar dinheiro com suas pesquisas. Você pode ganhar dinheiro através de participações em pesquisas ou até mesmo usar esse dinheiro para comprar alguns produtos. Quando você se cadastra no site, você logo ganha pontos. Respondendo as pesquisas você irá ganhar mais pontos. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.